e galera beleza bom também para mais um canal nesse vídeo está para vocês mais um vídeo relacionado à notícia de atualização dos aparelhos da xiaomi dessa vez a linha que está recebendo mais uma atualização aí é a linha pouco a gente fala aqui do pouco x3 x3 gt aí né a versão global está recebeu no dia 15 de 2023 uma nova versão da miui e a 14.0.4.0 e aqui essa nova versão que já traz a miui 14 baseado no android 13 com android 13 é atualização traz para a gente também o update do pacote segurança implementação do sistema de segurança geral e o que se impede aí já de agosto de 2023 por enquanto a atualização está liberada apenas para quem é testado beta da empresa né que esteja cadastrado no programa me pilot vou deixar um link aí na descrição para você estar acessando que é um vídeo ensinando a se cadastrar no programa né e de testadores beta da xiaomi para estar guardando essa essa tem como que eu posso dizer essa prévia a linha da atualização antes das outras pessoas lembrando que a xiaomi demora um pouco a responder e às vezes ela nem responde ela apenas libera a atualização para você como forma ali de comprovar que você já tá dentro do programa de testadores beta beleza então é isso aí galera espero que vocês vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com Deus e até o próximo foi